Música Beleza, quando a gente chegou aqui, encontrou esse senhor aqui, não tinha quase ninguém aqui E o senhor estava aqui realmente já botando ordem no pedaço, seu guarda, qual o nome do senhor? Comandante, volta aí, Rodrigo da Cruz, comandante São Sebastião do Alto São Sebastião do Alto, é quer dizer, trabalha junto ao prefeito Tavinho Procurando sempre organizar o negócio para que as pessoas possam chegar e ficar tranquilo aqui É, tranquilo, é, toda a segurança, né, coronel também, batalhão de paz também, estão trabalhando no Nido também Trabalho na Polícia Rodoviária da Federal também Beleza, quer dizer que é qualificado mesmo Qualificado e trabalha na Militar também Ok, o senhor é da família, qual a família? É, Nilson Rodrigo da Cruz Beleza, quero aproveitar e mandar um abraço aí para a galera do Alto, aqui do Valão, que está curtindo o senhor aqui na TV Interior É, primeiramente o prefeito, né, que tem me dado muito apoio, né, que me entregou a cidade, o comandante São Sebastião do Alto Tanto nós estamos trabalhando direitinho, na zona rural, o prefeito tem dado muito apoio O secretário também, Mauro Henrique, tem dado muito apoio também Querido também, carregado também de obra, tem dado muito apoio também E a cidade traz parabéns E nós estamos trabalhando no Nido, na Polícia Militar, trabalha na Polícia Militar e trabalha na Polícia Federal também E aí começou o comandante São Sebastião do Alto E aí estamos trabalhando legal Obrigado, muito abraço Bom trabalho aí para o senhor Agora eu pergunto, está gostando? Estou gostando Estamos trabalhando no Nido, já todo mundo amigo Falando bar, todo mundo amigo Beleza Beleza Olha como é que esse cara anda longe, né? Tô aqui com o meu querido amigo Fabrício Gaspar, de todos os momentos, sempre nos melhores momentos. E é claro, né? Advogado, trabalha em magia ainda, né? Lá como secretário de governo. Secretário de governo. Agora Fabrício, é uma satisfação enorme estar falando com você, principalmente que você já é parceiro da nossa TV interior e hoje tá aqui em Valão do Barro, cara. Não é surpresa pra mim não, que a gente sabe que você tá sempre nos melhores momentos. Duracir, primeiro é um prazer muito grande encontrar você, que eu tava com uma saudade muito grande, meu amigo, de você e da equipe da nossa TV interior. Agora, o nome da TV já diz, o nosso interior do estado é uma pérola. Se o pessoal da cidade conhecesse isso aqui, daqui não sairia. Então, tá de parabéns, São Sebastião do Alto, especialmente Valão do Barro, os organizadores, por essa festa maravilhosa. Meu amigo Pedro Garcia, que tá aqui tomando umazinha comigo, que daqui a pouco vai fazer um show maravilhoso. Meu amigo Chiquinho tá aqui e todas as famílias de Valão do Barro. Enfim, nós temos aqui que olhar pro futuro e agradecer a Deus que nós temos um povo tão maravilhoso, uma cultura rural tão bonita e festas maravilhosas que vamos aproveitar. E parabéns, mais uma vez, à TV interior, que você falou que eu tô em todas, mas vocês também estão em todas. Parabéns aí, boa tarde, vamos curtir que tá maravilhoso. Tá então, meu grande amigo Fabrício Gaspar, vou deixar ali, tá com a rapaziada esperta, batendo aquele papo, que eu costumo dizer, feste pra mim, sinônimo de alegria. Alegria, forró e dança no pé no chão. Vamos lá. Bem, é uma honra estar aqui do lado do prefeito Tavinho. Nós que tivemos a TV interior, tivemos fazendo aí a cobertura da festa de aniversário e também o dia da paixão de Cristo. E não deu pra gente se falar. E hoje, a TV, eu, toda a nossa equipe, ficamos felizes de acompanhá-lo e ver o quanto o povo gosta de você e o que você está sempre fazendo e procurando melhor aqui pra Valão do Barro, São Sebastião do Alto. Satisfação de falar com você aqui e nossa TV interior, tá vendo? Primeiro, né, dar os parabéns aí pra TV interior, que vocês inauguraram agora recentemente aqui em Valão do Barro. Isso foi um prazer muito grande pra nós todos. Eu gosto de primeiro chamar aqui o meu vice, o nosso parceiro, né, porque... Porque aqui nós somos uma parceria, né, eu e o Nicomédio. Então é o seguinte, o evento que a gente está fazendo aqui hoje é um evento difícil, porque a prefeitura está passando por várias dificuldades, mas a gente tem que ter... O cobertor é curto, mas aí você abre um pouquinho o espaço pra atender e fazer esse evento. É um evento simples, uma cavalgada... A segunda cavalgada é de Valão do Barro. Agora em abril a gente vai fazer a cavalgada também de São Sebastião do Alto, no aniversário do município. Opa! Vai ter lá também do mesmo nível, ou talvez melhor, porque a gente vai pra Moriando, né, são também melhores. Então é um prazer pra gente ter vocês descobrindo esse evento. É um evento que custou pouco recurso público, porque na verdade é a comunidade que faz esse evento. São pessoas que vêm conhecer essa seleção do alto, conhecer Valão do Barro, são cavaleiros de toda a região. Tem cavalo aqui de Macaé, de Nova Friburgo, Campos do Coitacasa. São esses, pessoal, que fazem a festa. E nós somos um povo muito acolhedor. É, Davi, eu costumo dizer que nós somos da roça. E o povo da roça é aquele que planta, aquele que gole, aquele que realmente sustenta as grandes cidades. E com isso, você vê todo mundo aqui simples, num só objetivo, da felicidade. Com certeza. Eu também sou produtor rural, eu só ando mal a cavalo, né, porque eu sou muito cavaleiro, né. Mas eu uso quando pode, mas mexer como hoje. Mas a festa, graças a Deus, está correndo bem. A chuva deu a trégua, mas chuva é boa demais também. Eu orei muito pra chover, então não pode parar agora no momento. Mas graças a Deus, eu estou muito feliz. Eu fico feliz de ver um evento em que a prefeitura teve pouco recurso investido e ver alegria na casa da população. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui, prestigindo o evento e cobrindo o evento. Dê um abraço aí pra todos os nossos ouvintes aí de Valão do Barro, de toda a região. Beleza, porra. Nosso vice-prefeito aqui também, né, participando assim. O vice lado a lado com o prefeito. Isso fortalece cada vez mais pra que o município, o distrito cresça, né. Duas cabeças pensantes, funciona melhor, né. Qual o nome de todos? É me comer de latim. É, eu tenho que dizer o seguinte, o Carlos Otávio, o Tavi, como é conhecido, está dando uma aula de como se administra o município. Há muito tempo que eu não vejo o povo tão feliz como agora. Então, eu como vice-prefeito, eu não esquento a cabeça com nada, porque eu sei que o município está entregue a uma pessoa que sabe conduzir. Ele está me dando mostra de sobra como se conduzir o município. É uma honra pra nós, Otávio, ter o Otávio como prefeito, viu. Eu quero dizer o seguinte, eu quero mandar um abraço pra todo esse povo do município e dizer o Otávio. Que eu estou firme com ele, porque eu estou vendo, eu não gosto de polícia, mas eu entrei porque eu vi como esse rapaz tem a capacidade pra dirigir. E ele está dando agora o exemplo de como se dirigir o município. Nós estamos em dia com pagamento, já vai pagar o DLTC, já pagou o funcionalismo, o hospital está um dos primeiros da região. Então, o que é que nós fizemos, mano? É verdade. É só agradecer a Deus, agradecer a Deus por tudo e a Ele que está fazendo essa administração. Então, o que eu agradeço? Tá bem? Agora, só pra gente fecharmos, está chegando aí o Natal, mês de muita festa. Como você falou, as prefeituras estão passando por dificuldades. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim, para não só o povo do alto e em Valão do Barro, mas, em geral, onde a nossa TV está chegando, a gente sabe das dificuldades, mas é preciso ter muita fé e coragem para enfrentar a situação que se encontra hoje no país. Primeiro, eu queria agradecer a população do São Sebastião do Alto pela paciência que eles estão tendo com o nosso governo. Porque nós iniciamos o ano 2017 sem recursos na prefeitura, e a população está entendendo isso, está respeitando isso, mas eu sei que a paciência tem limite. Então, nós temos que agora, queira Deus, eu tenho muita fé e tenho orado muito, para que 2018 tenha melhorado, melhorar o recurso que eles prefeituram. E o povo tem que ter respeitado, tem entendido isso, tem que ter a paciência da cidade. De sorte que eu tenho muito a agradecer, pedi a paciência e dar uma mensagem. Que o Natal venha em paz para todos os lares, não só da nossa cidade, mas de outros municípios vizinhos. Eu tenho muitos amigos em outros municípios. E já é o seguinte, que 2018 seja melhor que 2017. Que beleza, né? Meu querido, vou deixar você curtir, que a gente está vendo, tem muita gente querendo cumprimentá-lo e curtir a festa na moral. Agora eu pergunto para você uma frase no final. Está gostando? Demais da conta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você realmente tá num traje maneiro, só que você fala que você tá montando um fiotinho, verdade? Eu vi o companheiro cavalcada, mas meu amigo tem um pônei, eu fiquei em cima dele e ficou meio engraçado, a pessoa começou a rir, né? Então só pra lembrar, o fiotinho é um pôneizinho, cara. É um pônei pente-ross, forte, né? Forte, né? É, tracionado, aguenta peso. Aliás, nossa região vem crescendo muito a raça desses pôneis. É, o pônei é um animal bem pequeno, tem um mini pônei ainda, né? Uma criança, doce e tal, então tem um diferencial do cavalo normal, no tamanho normal. Então é atração pra festa, né? Eu e meu amigo Edinho trouxemos ele pra festa. Tá legal, você é da onde? Você é daqui mesmo? Só se abaixando alto. Só se abaixando alto. Beleza, a gente vê que hoje essa festa aí com o apoio do Tavinho, do prefeito, né? A galera participando, porque a gente tá cansado de sofrer, né? O povo hoje se for levar em consideração em si, o dinheiro tá curto, o desemprego. Mas aqui a gente tá vendo, pelo menos, pra parar um pouquinho nesse dia, porque eu costumo dizer que festa é sinônimo de alegria. É, a cabalgada na região é tradicional, né? Município de São Sebastião do Alto, Valão do Bar, Pitúna, Bipeba. Então, traz um grande número de gente, cavaleiros aqui, apaixonados por cavalo. E faz essa festa linda, maravilhosa, que você tá vendo aí. O prefeito aí deu esse apoio total aí, realização desse evento. Parceria total com a prefeitura, né? O vereador Aled, e a gente tá aí colaborando com esse evento festivo aí, e que traz um domingo aí maravilhoso, familiar, né? Beleza, você vê que nem a chuva não chegou. Nós távamos precisando da chuva, ela veio hoje, deu uma trevazinha, e a cabalgada aconteceu de forma maravilhosa. É, cavaleiro, sem chuva, com chuva, tiver marcado, tem que ir embora. É, campinho, né? Faz parte do campo, né? E a gente, precisando de chuva aí, chover é melhor ainda. Verdade. Meu querido, um abraço, satisfação em conhecê-la. A gente vê que você é uma pessoa simpática, uma pessoa que realmente, a gente olha, bate o olho e fala, aqui tem uma amizade colorida. Show. Eu agradeço a ter ver vocês aí. É, a cultura lá, tá sempre à disposição de vocês. E o cabalgada também é cultura, né? Cultura aí, raiz nossa aí do interior. E reunindo várias raças de cavalo, Mangalaga, Quadimília, Cavalo Mestiço, que é da região, é o mais forte, né? E pônei, né? Atração na festa aí. Então, muito obrigado a vocês pelo apoio aí, pela parceria, na cobertura total desse evento maravilhoso aí. Valeu. Beleza, meu irmão. Um abraço.